Essa história se trata de um resumo sobre o casal, portanto haverá cortes e comentários inseridos ao decorrer do vídeo, para assim seguir as normas do YouTube. Caso tenha interesse, prossegue o vídeo ciente. Um beijo e uma boa história para todos. Oi, oi, gente! Aproveitando que eu já tenho a novela Amor à Vida Baixada, eu decidi trazer Persephone e Vanderlei para poder fechar com chave de ouro essa novela e baixar as próximas. Enfim, eu espero que vocês gostem. Bora para o vídeo. O que aconteceu? Você desmaiou no apartamento da paciente e ela pediu socorro para você. Ai, que vergonha. A enfermeira Joana colocou você às pressas aqui nesse apartamento e me chamou porque eu estava livre. Mas agora eu já estou bem, tá? Eu posso voltar para o trabalho. Não, não, não. Primeiro você vai terminar o choro. Agora eu preciso saber por que você desmaiou. Acho que é porque eu estou fazendo uma dieta que eu queria perder uns quilinhos mais depressa. E eu posso saber por que a pressa emagrecer? O meu marido, o Daniel, sabe? Ele gostou de mim assim. Só que depois do casamento, não é que ele me force, mas ele fala para eu comer menos. Aí eu decidi tomar uma decisão mais radical. Esse tipo de regime é muito perigoso. Eu não concordo com a atitude do seu marido. Não, não, não. Mas não é por ele, não. É que o pessoal fica falando, sabe? Fica fazendo piada. Persephone, eu aguentei piada a vida toda por causa do meu tamanho. Eles até me apelidaram de coqueirão. Mas você é bonito, né? Você também é bonita. Ah, para de bobagem, que outra vez, antes de eu casar, quiserem me apresentar você lá no bar, você nem quis. Eu só não queria entrar na fila. Você pode dizer de novo? Você me acha bonita mesmo? Claro. Claro que eu acho você bonita. Quem é que disse que todo mundo tem que ser magro? Pê? Hã? O que aconteceu? Estou bem. Não foi nada demais, não. Já estou bem. Doutor, me dá alta. Só se você prometer acabar com essa dieta de melancia e voltar a comer direito, imediatamente. Tá bom. Não é nada sério mesmo, né? Não, está tudo tranquilo. Está tudo bem? Estou bem. Estou precisando de comer alguma coisinha. Tem esse macarrão aqui, mas está gelado. Eu vou esquentar no micro-ondas para você. Imagina, eu como aqui mesmo gelado. Não é muito bom. O macarrão gelado é muito bom, gente. É. Essa cara dele aí de que não gostou é impagável. Ai, Fátia, tá bom, para. Isso não vai acontecer mais. Até porque tudo que eu perdi nos dias de sacrifício eu recuperei de uma vez só. O doutor Wanderlei conversou comigo. Falou que nem todo mundo é igual, que eu sou bonita assim, do jeito que eu sou. Gostei do que ele disse. E aí, rolou um clima? O que é? Imagina que rolou um clima. Eu sou casada e muito bem casada. Meu próximo regime vai ser seguro. Ah, Michel, ótimo. Aproveita que você está aqui e explica para essa louca que regime a gente faz com endócrino. Passa no meu consultório mais tarde. Hum, tá bom. Acabou que a Persephone nem foi lá fazer uma consulta. Começou a fazer regime novamente por conta própria e as consequências vêm, né, gente? Bisteca com beca. Espero que você goste do café da manhã. Vou te dizer, viu? Depois que eu comecei a fazer essa dieta das cabrisas, eu realmente ando meio pesada, viu? Eu também ando pesada. Desde que você começou a fazer esse regime, né? Eu não consigo nem dar uma... Eu sei, eu sei. Daqui a pouco eu volto a ser virgem. E eu recompenso o tempo perdido, eu prometo. Pelo menos eu já perdi 200 gramas. Só? Depois acelera isso, sabe? O que interessa é que eu vou ficar, ó, magrinha. Ai, me deu uma dor aqui, nas costas. Ai, se eu tivesse grávida, eu ia jurar que eu ia ter um neném agora. Hospital, me leva. Saiu? Ai, eu não tô aguentando. Ai, tá doendo muito. Ai, ai, vai nascer, vai nascer. Vai nascer. Ela tá grávida? Não, grávida não. Calma, vamos levá-la pra dentro. Ai, que dor. E fala uma coisa, você acha que pode ser grávida? Eu não sei, irmão. Você tem que fazer alguns exames, né? Ela ainda está sob o efeito de mitigamento. Tá muito... O que houve, afinal? Isso tem alguma coisa a ver com esses regimes malucos que ela andou fazendo por aí? Não, não. Necessariamente não. É, a Persephone, ela mexeu com o metabolismo dela, né? E quando a gente mexe com o metabolismo, muita coisa acontece, não é? Acabei de passar mal, ainda tenho que ficar escutando vocês me darem sermão. Tem. E você também, viu, Daniel? E eu? Eu nunca obriguei a P a fazer regime nenhum. Ah, não, mas você fica em cima dela. Você casou com a Persephone, assim, sabendo que ela era gorda. Não é? Tá, às vezes ela tem problema de emagrecer. Às vezes não é pra mim. Não é problema. Às vezes é uma coisa genética também. Fique sabendo que você atormentou a Persephone. E que mulher nenhuma merece, assim, ser tão maltratada por conta de peso. E aí? Vai, vem me dar sermão também? Que todo mundo fica falando dos meus regimes malucos, mas pelas minhas costas fica me chamando de gorda. Eu já disse que eu entendo o que você tá passando. E sabe o que eu aprendi a fazer com isso? A buscar quem gosta de mim como eu sou. A buscar pessoas que te aceitam do jeito que você é, te coloque pra cima. E o Daniel não faz isso, sinceramente. Mas, ultimamente, ele tá só colocando ela pra baixo com indiretinha. Posso sentar? Claro. Persephone, a gente vive vendo atriz de televisão com um corpo perfeito. Mas a maioria das pessoas tem uns quilinhos a mais. Tenho medo de perder o Daniel. Se o Daniel não amou você do jeito que você é, o problema é dele. Você tem o seu valor. Eu tenho certeza que você pode encontrar alguém que goste de você assim como você é. Eu estou no interior do Grande do Sul. E todas, todas as namoradas que eu tive eram cheinhas de coco. É, tô te falando. E viva o churrasco. É, viva o churrasco. Tem muito cara capaz de gostar de você assim do jeito que você é. Olha, eu preciso ir. Um beijo. Beijo. Juízo, hein? E foi um tapa de close. O Vanderlei foi de uma sensibilidade tão grande. Você também, né? Tô, tô ótimo. Não tem nada de reclamar, não. Não sei dessa sopa aqui, toda sem graça. Tava pensando, quando a gente voltasse pra casa, queria conversar com você. Sobre o quê? As coisas aí que eu tenho pensado. Mas não preocupa, não. Vai pra casa, vai descansar. Amanhã a gente conversa, tá? Tem que comer mais um pouquinho. Pé, por que você não me chamou quando teve alta do hospital, hein? Eu não quis te atrapalhar. Por que você tá esquisita comigo, hein? Na verdade, eu quero te dizer. Minha palavra, gorda. Foi assim que você me conheceu. Por que você tá falando isso, pô? Sabe, Daniel, eu nunca tive vergonha de mim. Os meus pais me criaram dizendo que eu era linda. Então eu nem ligava pras piadas. Porque na minha casa, eu tinha amor. Aí eu casei com você e você começou a dizer que eu era gorda. Não, não, não. Eu só pedi pra você maneirar na comida, pê. Pedi pra fazer regime. Você começou a me colocar pra baixo, sabe? Aqui dentro de casa. Que isso, pê? Eu sempre falei... Eu falei numa boa. Se eu tomava um chocolate, você me criticava. Se eu fazia uma comidinha, você dizia... Vai engordar. Não, não. Pera aí, que faziam piadas. Eu tinha que me defender, Daniel. Você tinha que falar assim, cala a boca. Daniel, alguém pode gostar de mim como eu sou, gorda. Quem tá dando em cima de você, percebe? Daniel, até agora a gente brincou de conto de fadas. Mas presta bem atenção. Eu tenho certeza que alguém é capaz de gostar de mim. Sabe por quê, Daniel? Porque eu sou bonita. É. A questão é que eu sou bacana. Eu não sabia que você tinha magoado. Daniel, eu quero que você vá embora. O quê? Que você tome o seu rumo. Você tem certeza. Você pra eu continuar casada, seja com alguém que me ame. E a Persephone foi de uma força enorme, né, gente? Porque é difícil uma situação dessa. É difícil você colocar na sua cabeça que você tem que se amar em primeiro lugar. Tá bom. Tudo bem, Adolfo? Oi, tudo bem? Opa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Com licença. Agora que você se separou, quem sabe você não acabe precisando, assim, de uma cobertura. Justamente por eu estar separada é que eu não preciso de cobertura. Patrícia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Persephone. Persephone. Eu... Eu sem querer ouvir a conversa de vocês lá. Olha, quero até te agradecer porque você acabou abrindo os meus olhos, né? Já que você tá livre, topa sair comigo. Se você não estranhar em sair com um coqueirão. Me dá um toque depois. Beleza. Tchau. É até um pecado ficar chamando esse cara de coqueirão, porque ele é simplesmente lindo, né? Um charme, assim, inexplicável. Desculpe o abuso, tá, Vanderlei? Imagina, abuso nenhum. Eu tô feliz que você aceitou meu convite pra sair. Um convite tão gentil. Bora pro show? Bora pro show. Você vai pedir o quê? Ah, eu vou pedir um coquetel desses que não tá na dieta. Leite condensado. Esse mesmo. Eu não tava no ar. Como ele é rápido. Essa te pegou, né? Você é rápida, né, Percepa? Rápida. E vai ser a noite assim, o sujo falando do mal lavado. Dá pra você. Não se parou de mim? Você já tá saindo dessa outra. Aí se é que eu já estava... Você que já tava de papo com esse bambu aí... Téu de leite condensado. Téu de leite condensado. Daqui a pouco você explode. Ei, segura o que tá andando, hein? Ah, por quê? Não ofende a Percebo, hein? Vem, caralho. E eu achei ícone o Vanderlei debochando da cara do Daniel, porque é literalmente isso que a gente tem que fazer. É ir da cara dele, porque tá ridículo. Esse bambu aqui. Mas eu vou embora mesmo. É, eu vou se parar. Vai lá, qual foi o bambuzão? Para. Por aqui, né? Isso, mais à frente, um pouquinho. Que isso. Ai, sua desculpa, tá? Se não fosse o tosco do Daniel, a gente tinha se divertido bem mais. Mesmo assim, foi ótimo. A gente vai sair outras vezes. Olha, eu não vou te convidar pra subir. Ainda não tô preparada. Eu sabia que você não ia me convidar. Vamos deixar as coisas acontecerem. Eu preciso te dizer que eu ainda não esqueci o Daniel. Eu tenho paciência. Pois é, depois que eu me separei do Daniel, você tem sido um amigo em tanto. É bom eu sair com você. Olha lá, seu ex. Você pensa muito nela, né? O tempo todo. Pisei na bola com a P. Você não vai falar com ela? Ela tá acompanhada. Senhor, me beija. Beijar? Me beija pra ela ver que eu não tô com dor de cotovelo. Um beijinho. Pô, solidariedade. Estão se beijando de propósito, só pra me provocar. Não liga não, professor. Você faz o favor? É. Você me beija? Hã? Ah, eu tô mandando me beija. Simone, te vadia, Simone. Não, Simone, agora você me dá um beijo. Vai dar um beijo, senão muito grande. Tira meu ar. Vem cá. Ai, obrigada. Chegamos. Estou até sem graça. Aqueles dois me deixaram pirada. Eu gostei de te beijar. Não foi nada mal, né? Mas sei que foi um beijo técnico, né? Pra mim não foi técnico. Não usou comigo, não. Não tinha que um médico assim, bonitão, alto, ia querer alguma coisa comigo. Sei que a gente saiu, mas... Só amizade, tá? Tchau. Oi. Simone, eu queria te fazer uma pergunta. É sobre o meu marido, Daniel. Ontem eu vi que vocês estavam praticamente em posições pornográficas dentro do bar. Eu fiquei sentida. Persephone, a gente saiu, a gente ficou, como se diz hoje em dia, mas foi só lá no bar. Ele nem foi pra minha casa. Aponta outra, tá, Simone? Agora você sabe, né, Simone, que você não tem mais idade pra estar saindo com um cara como o Daniel, né? Você tá mais pra madrinha de batismo dele. Persephone, você que sempre reclamou por te chamarem de gorda. Idade é outra. Não, não, não é. Desculpa, Persephone, mas não tem como te defender. É preconceito da mesma forma. Você não pode achar errado um rapaz mais novo se interessar com uma mulher mais velha. E o show que você deu ontem à noite com aquele médico coqueirão? Hoje você é muito invejosa. Com certeza já tava de olho no meu marido. E agora tá de olho no coqueirão também. Você que é uma gulosa, Persephone, quer pegar os dois. Sinceramente, eu me arrependo do tempo que a gente era amiga, sabia? Sua cobra. Valei assassina. Com barba ou sem barba? Com barba, sim. Definitivamente com. Ah, eu já fico na dúvida. Ah, não, mas você tá muito na dúvida ultimamente, não conto. Nada de dúvida, porque eu já separei, inclusive, do Daniel. Mas ainda gosta dele. É, mesmo se pegando com o coqueirão. Olha a língua. Como é que vocês podem me dar uma ajudazinha só? Qual é a sua opinião? Não, eu vou dar a minha opinião. Acho que você ficaria interessantíssimo sem barba. Um pouquinho mais novo, mas interessantíssimo. Tô pensando em fazer uma coisa diferente, assim. No cabelo? No cabelo tá ótimo, assim. Eu tô pensando em pensando em fazer um bigodinho. Meu Deus! Vai mostrar esse bigodinho pra quem? Ah, meu amor, eu tenho as minhas possibilidades. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. A gente se fala mais tarde? Claro, com certeza. Nossa, chega muito assim, ó. Tchau, possibilidade. Claro. Oi, Pê. Eu vim tomar um café, mas... É, vou pegar no balcão mesmo. Tchau. Tchau. Você tá pensando em mostrar o seu bigodinho pros dois? Não, peraí, pros dois não. Um dos dois vai merecer ver, né? Oi, tudo bem? É que eu peguei o número da senhora porque eu soube que a senhora faz penteados íntimos. E eu queria muito fazer um bigodinho. É, eu posso marcar uma hora? Faz sucesso. Ah, combinado. Obrigada. Oi, Vandrelê. É, mas você tá marcando alguma coisa pra hoje à noite? É, não, não. É pra, assim, pra usar. Usou a capricha. Desculpa, Vandrelê. Quer saber se a gente vai se ver, se tá tudo certo mesmo? Combinadíssimo. Tá ótimo. Tem, talvez, até uma novidade pra você. Mas o que que é? Mais tarde. Tchau. Oi, Pessar. Tudo bem? Tudo bem. Aliás, tudo muito bem. Eu tava pensando, sei lá, de repente, a gente ia hoje à noite lá no bar pra matar saudades, pra gente se ver. Aí eu pergunto pra vocês, saudade de quê? Homem quando perde. É engraçado. Adoraria, mas eu não posso. Não pode, por quê? Já tenho compromisso. Tenho. Você vai ficar 24 horas com essas bandagens pro rosto não inchaço. Vandrelê, eu preciso que você saia comigo hoje à noite. Posso, paciente. Vai ficar em observação. Ah, Vandrelê, mas o pai é aqui do lado. Você não vai passar a noite aqui toda, né? Bordando aqui. Não, mas e se eu beber e tiver que voltar às pressas? Posso trocar com o nariz, com a orelha? Vai com isso, Vandrelê, é sério. Olha, eu preciso muito que você vá comigo porque eu falei pro Daniel que eu não podia sair com ele porque eu tinha um compromisso, sabe? Eu tenho que pedir pra paciente. Ah, não, Vandrelê, aí. Não vai. Eu posso ir? Eu juro que você vai ficar com a carinha. Olha, é de um menino de 15 anos, eu tô vendo assim, a gente. Aham. O quê? Comordão. Ela deixou, ele deixou. Olha só, combinado, hein? E fica assim, gente. Um combina de um lado, outro combina do outro. E tudo que eles puderem fazer pra poder um atingir, eles vão fazer. Olha lá. O Persephone tá de novo lá. Aquele bambu. Para da guerra agora, né? Olha lá. Começaram o ataque. Já estão se beijando? Já, vem. Essa realidade se propagando pelas ruas da cidade. Eu só quero um suquinho de melancia, tá, Danira? Vou pra Persephone. Pra já. Pensei. Pra me dizer que você tá fazendo o regime de novo. Ah, não, não. Você tá com uma carinha? Se quiser que eu passei a tarde fazendo uma coisa pra melhorar a minha aparência, vai ter um segredo íntimo, tá? Olha ali a Pê fazendo charlinho pro que coqueirão lá. Ah, que raiva. O que você fez, mano? Talvez você descubra. Olha a minha mão. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. E bar é um ótimo lugar pra se brigar, né? Eles brigam lá no motel e vão pra onde? Vão pro bar pra terminar o bafafá. Quer resolver o quê? Fala pra ele. Fala pra você, rapaz. Ai, gente, desculpa. Não é prazer, porque a Paloma me chamou, né? Vamos ao que interessa, não é? Bom, Persephone, você marcou essa consulta. Então acho que finalmente você decidiu procurar um endocrinologista pra emagrecer. Eu acho que eu tenho que tratar da minha obesidade a sério. Sim, muito bem, muito bem. Mas você sabe que desde que eu separei, minha cabeça tá outra, assim, sabe? Muito, muito, muito bom ouvir isso. E aí? Opa, opa, opa. O que que foi? É, pressão alta. Você vai ter que ir no cardiologista também. Ai, então quer dizer que eu vou ter que fazer um check-up? Olha, eu posso até te ajudar com o check-up, viu, Pia? Tira a roupa pra mim, por favor. O quê? Precisa? É bom pra conferir. Conferir o quê? Ô, Patrícia, vem cá. Você contou do meu bigodinho pro Michel? Contou, gente. A Patrícia é aquele tipo de amigo que a gente não pode confiar. A gente ama, mas a gente sabe que a língua é solta. Ela falar pra ele não contar foi justamente ao contrário. Ele entendeu como conta tudo pra todo mundo e que ele foi contar de primeira assim que saiu da sala para o Daniel. Outros homens também ouviram, então vocês já imaginam na confusão. Então, para eu ver, tá? Pedro, preciso levar um papo sério com você. Quero saber qual a sua intenção em fazer um... um bigodinho. O que ele te contou? Quem que me contou, não interessa quem me contou. O interesse é pra quem que você quer mostrar, porque você não tá comigo. Essa eu quero ver. Não, vai ficar querendo. O que você criou, Persephone. Oi. Oi. Ha, ha. Por que eu não ia ser? Você tá explicando, você pensa pra ele. Ah, pessoal, você toma pra você, você pega, né? Seu magrelão. Eu fui atacado sem motivo pelo ex-marido dela. O que vocês acham de uma mulher que sempre foi direita? Do nada você descobre que ela fez um bigodinho. E mesmo toda essa situação sendo épica, sendo engraçada totalmente, eu não saberia onde enfiar minha cara, gente. É muita exposição. É um assunto muito íntimo, não é, não? Paloma, olha só. Eu tenho certeza que ela fez esse, né? Por causa desse, esse cara. Eu? É, você sim. Eu, 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 eu sabia da existência desse bigodinho, não. Sabia, não. Olha, olha, vamos parar, por favor, vamos parar. Não, não tem como demitir uma enfermeira por causa de um assunto tão íntimo. Pare de provocar os homens. O que é, doutor Lutero? Eu? Ninguém me quer. Você é muito espertinha, sabia? Por causa de você, eu quase perdi meu emprego. Tá, dona Patrícia? Minha causa não, por causa do Daniel e do Vanderlei. Eu fiquei sabendo que a Perséfone tava por aqui. Tá precisando de alguma coisa, doutor Jacques? Na verdade, eu tô sem compromisso hoje à noite. E eu pensei que a gente podia fazer alguma coisa junto. Tipo, um encontro? O que que é? Eu acho que ele sabe. Sabe do quê? Ele ficou sabendo do bigodinho. Não, ó, pode dar o fora, tá? Fica calmo, Perséfone. Eu farei a miséria, as coisas que estão pela minha. Se mudar de ideia, me dá um toque. Tchau. Hum, bigode, só no grafo. Não parou. Não, não. E essa música é a Perséfone em tudo. E aonde ela passa é uma loucura. Olha, eu vou ser franco. Eu até pensei em te trair, viu? É que a Perséfone pensa num bigodinho. Nossa, que é ousado. É bigodinho, hein, mano? Pra você, Perséfone. E eu trouxe esse drink especial. Uou, mal. Pensei que a gente podia dar um rolê, conhecer melhor. Não dá ideia, conhecer melhor essa, Dona Irã. Obrigadinho. Ah, tá. A Dona Irã tá muito tosco, viu? Apera esse teu drink e... Viu? Ê, viu o que dá, se expô, dessa maneira? Peraí, peraí. Peraí, não, 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 não. Ei. Ah, chegou agora? Será que vai querer me humilhar também? Falei nada. Foi, Pê. Sinceramente, eu tô cansada de vocês, homens, sabia? Por que que eu fui falar? Agora tá todo mundo rindo de mim. O que vocês fizeram com a Pê-Céu? Ela tá muito chateada. Ela é que anda muito sensível. Meu irmão, quantas vezes eu já te falei? Para de dar em cima da P. Ô, se toca, cara. Eu dou em cima de quem eu quiser. Ah, vai lá, ô bambu. Ai, gente, chega aí todo mundo. Todo mundo aqui perto. Até vocês dois aí. Daniel e... Pois é, como é? Ai, deixa eu contar, gente. Pode, pode. Você vai fazer o que com todo esse dinheiro? Ai, eu vou realizar um sonho antigo. Realizar um sonho? Que sonho? Se a gente fazer uma viagem de navio, tipo cruzeiro. Você pretende fazer essa viagem sozinha, pê? Bom, isso aí eu ainda não decidi, né? Saúde ao bigode. O que é isso, pai? Eu vou te falar, Percefa, se você fosse a minha amiga oculta, eu ia te dar uma maquininha para rastrar o bigodinho. É isso? Ô, Guto, vamos dar uma trégua aqui, é Natal? Vamos parar de falar do meu bigodinho? Com certeza. Bem-vindo, viu, Wanderlei? Peraí, aporta, aporta. Tem de lá, tem de lá. Olá, tá bom demais. E aí, Daniel. Olá, Daniel. Bem-vindo. Eu sou bem aqui mesmo para dar um oi e para trazer um presente para a Pepe, para você. Oi, senhor. Eu nunca deixava você comer, né? Agora pode comer à vontade, né? Será que eu posso te levar em casa hoje? Nossa, Daniel, eu já combinei com o Wanderlei que ele vai me levar. Inclusive, eu acho que já queria ir logo. Chegamos. Obrigada. Se você tivesse resolvido voltar com o Daniel, eu ia entender. O que o Daniel me deu esses bombões? Eu achei que foi uma forma de me dizer que não se importa que eu estou gorda, né? Só que ele estragou com o meu presente, né? Ah, que presente? Ah, obrigada. Me ajuda aqui. Claro. Eu adoro chocolate. Eu acho que eu vou ter que subir. Boa noite. Um bombom daqui, um bombom dali. Um dos dois é mais gostoso. Você recusou esse pedido porque você não gosta da palavra casamento. Já eu adoro. Ai, mas você já está casada. Deixa. Estou separada. Eu vejo, ele quer voltar com você, tá bom? Ai, Patrícia, eu tenho um coqueirão. Antes eu não tinha ninguém, agora tem dois. Eu gosto dos dois. Vai ter que escolher. Gulosa. Oi. Oi. Tudo bem? A gente se vê hoje à noite? Claro. Te espero lá no bar. Joia. Tá, tchau. Tchau. É, dona Persephone. A senhora é gulosa, sim. É, e a senhora é falsa, sim. Falsa? Falsa. Por que eu sou falsa? Tá aqui, meninas. Ai, obrigada. Será que você vai passar a noite do Réveillon hoje? Você acredita? Você imagina que o Daniel me convidou para jantar. E o coqueirão também. Você já sabe para quem você vai mostrar seu bigodinho? Eu sei todo mentido. O que é isso, Valentim? Gente, ó, Patrícia, quando eu me lembro que foi você, então, ó, eu vou lá. Ai, Luís, o quê? Bom, pelo menos você já escolheu com qual dos dois você vai passar a noite de Ano Novo? Passar a noite de plantão. Eu não acredito. Olha, sinceramente, eu já dei uma desculpa para os dois, tá? Falei que era uma ordem de diretoria. E agora eu estou de plantão no Ano Novo de novo? Eu também estou aqui por opção. Meus filhos estão cada um para um lado. Ó, gente, ó, eu estou aqui, sabe, para fugir. Fugir de quê? Deles. Ah, eu vou trabalhar para poder desocupar a mente. No caso da Persephone, nem dá. Dois buquês de flores. Eu jamais deixaria você passar um ano novo sozinho, né? Ei, ela está entre amigas aqui. Aceita minhas flores também, Persephone. Junto com elas vem todo o meu carinho. Ei, é minha mulher, bicho, tá louco? Ô, Daniel, eu estou separada de você, tá? Vocês vão brigar aqui? Não, 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 não vou brigar. Ela está separada, Daniel. Então ela tem todo o direito de receber flores de quem ela quiser e sair também com o que ela quiser. Vem cá. Persephone, antes não tinha nenhum. Agora está com dois atrás dela. Gente, olha, dois é pior que nenhum. Olá. Está na hora da gente fazer a ronda dos pacientes, né? Ah, é, é verdade. Bom, eu adorei as flores, tá? Muito obrigada mesmo. Porque vocês não aproveitam, né? E passam o ano novo juntos. Isso é legal. É no ring de box, por exemplo, né? Ah, dá. Seria melhor. E até quando você acha que vai sustentar essa situação? Fala pra mim. Ah, na verdade, francamente, eu não sei, viu? Eu acho que você está precisando fazer um regime do ego. Quando eles cansarem de insistir com você, como é que vai ficar? Vai ficar sozinha? Eu queria pelo menos entender o que é que pode ser. Uh, não dá pra adivinhar, P. A Patrícia precisa se consultar. Você já decidiu quem você pretende levar no crujeiro? Vem com pressão, não, tá? Não sei se decidir nada com pressão. Pode avô. Persephone. Eu não quero saber. Ô, Persephone. Persephone chegou. Vou lá sentar com ela. Vai lá. Valeu. Oi, Persephone. Você está linda. Obrigada. Oi, Persephone. Tudo bem? Ah, está tudo ok. Oi. Opa. Chegou quem não estava faltando. Vou ver se não. Volta. E ela sabe como ser debochada. Oi, meninas. Oi, oi. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Oi. Per, quero te fazer um convite. Convite? Quero te chamar para sair hoje à noite, para a gente dar uma roca. Isso é uma boa ideia. É uma ótima ideia. Vocês estão precisando mesmo conversar. Tá bom, então. No bar. Bate. Beijo. Está bem, né? Beijo, Per. É para ele que você vai mostrar o seu bigotinho. Ela é palhaçada, Fabrício. Ei, está vendo? Mesmo que fosse, eu não ia falar para você, essa linguaruga. Per, sabe que eu estava com saudade de você? Pois é. Estive pensando nos erros que eu cometi. Eu não soube te dar uma roca. Ah, mas a gente já falou sobre isso. Eu vou ser o escolhido. Então, mano. Escolhido para quê, cara? Estou fazendo um bolão aí no bar aí para ver quem é que vai ver o bigodinho da Persephone, tá ligado? Foi, Adonino. Está maluco? Está vendo, Per? Você tem que tirar esse bigodinho. Ah, não. Você mal começou a sair comigo de novo. E já quer mandar em mim. Mostra para o que eu quiser. Meu bigodinho. Persephone. Olha, eu não vou ficar aqui. Falta showzinha, eu vou embora. Se irritou, então vai embora, seu mandão. Meu bigodinho para quem eu quiser nesse barco. Quer ver meu bigodinho? O meu bigodinho. O meu bigodinho vai perder a virgem da Persephone. É aqui, minha casa. Eu sei onde você mora. Você sabe que é aqui? Eu sei. Calma. Estava tão divertido lá no bar. Mas se eu deixe você continuar aquele sozinho esperando que amanhã você ia estar bem arrependida. Cuidado. Cuidado, Tia. Cuidado, Tia. Cuidado, Tia. Cuidado, Tia. Cuidado, Tia. Cuidado, Tia. Persephone, vai deitar. Como é que a gente se fala? Não, não, não. Hoje eu quero mostrar o meu bigodinho. Persephone. Persephone. Oi. Eu ia adorar, mas hoje não. Eu vi que o Vanderlei não foi uma boa pessoa a cavalo de Irene, que ele já errou muito assim também, só que ele se arrependeu do jeito cafajeste que ele foi e agora ele tá meio que se redimindo. Assença, Vanderlei. Posso dar uma palavrinha com você? Certo. Eu te agradecer, porque você ontem não quis nada comigo. Jamais é minha propriedade de você, perceba? Se eu não tiro você daquele bar... Não vamos falar mais nisso, porque eu fico morrendo de vergonha. Então vamos esquecer esse assunto? Já que você tá recuperada. Tope sair comigo hoje? Tava torcendo pra você me convidar. Caprichado pra vocês. Valeu, galera. Olha, depois do vestido de ontem ou hoje, eu vou beber bem pouquinho. Vamos esquecer essa bobagem. Vamos curtir a nossa noite. Tá. Ai, ai, desculpa. Desculpa, eu machuquei você. Não, tudo bem, tô com suor de batendo tudo. E eu acho melhor ir embora. Não, 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 percebe que... Ah, sei lá, eu fiquei meio bolado com essa história de bigodinho. Tá com ciúme? Eu não quero só sexo. Eu quero saber se você... Se você ainda pensa no Daniel. Sexo não é bom, não é ótimo? É ótimo, é ótimo. Eu acho que uma relação não pode se basar só em sexo. O cara pode casar com uma mulher mais linda do mundo e... Um dia ela envelhece, engorda e... Se relação era só sexo, acaba. Criou alguém pra uma viagem mais longa. Pra uma vida legal. Sente atração por mim. Sinto. Mas não é só pelo corpo. É pela pessoa também. Eu não quero entrar nessa pra depois eu descobrir que eu era só um passatempo. Pensa bem quem você quer. Eu acho. Quem eu realmente quero. Oi, gente. Olá. Oi. Oi. É o que a gente pode conversar? Oi. É o que que... Eu percebo... Eu me arrependi, eu me arrependi de tudo, tudo, tudo que eu fiz. Acho que a gente tem que conversar, porque... Aqui dentro, eu sinto que o nosso casamento não acabou, não. Você ainda sente alguma coisa por mim? Sinto. Daniel, a gente não pode ter essa conversa aqui. É só um assunto muito sério. A gente ainda tem muita coisa pra dizer um pro outro. Eu só quero muito lutar com você. Sei lá, a gente pode marcar um jantar pra mim ou lá em casa. Aí a gente conversa melhor. Agora vamos lá, fica com o pessoal. Não, 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 eu... Eu vou pra casa. Não é, a gente conversa, tá? Oi? Daniel, eu vou falar comigo que eu tô carinhosa. Ai, eu me dei redutório. E quando o Vanderlei chega, eu me derreteu inteira. É a própria menopausa. Tá bom, eu vou te falar melhor pra você jantar. E aí, meninas? Oi. Oi. Algum segredinho? Segredo nenhum. Obrigada por ter me trazido, Vanderlei. Eu acho que tá na hora da gente conversar. Daniel, hoje me disse a mesma coisa. O que que você quer conversar com ele? Fala logo. O Média Mago, a gente gole de uma vez. Bom, eu não tenho nada pra te dizer agora. Tudo bem. Eu espero. Patrícia, às vezes, é completamente maluca. Mas dessa vez, até que ela deu o conselho certo. Eu vou testar o Daniel. E não vai ser na cama. Oi, Daniel. Oi, Pê. Tudo bem? E ele já veio até com a mochilinha. Já tá achando que já deu tudo certo. Que já vai voltar pra caminha, pra vida de antes. O que que será, hein? Que bom que você vê. Calma aí, calma aí. Calminha, calminha. Que eu marquei esse jantar com você. Pra gente conversar, né? Eu sei que você quer me dar uma chance. Esse jantar, ele... Esse jantar, ele... Foi só um pretexto, né? Claro. Foi só um pretexto. Você me ajuda a pegar as travessas lá na cozinha? Oi. Pernil? Fazer um jantar especial, Daniel. Eu vou começar pela salada, Daniel. Pois eu já vou no pernil mesmo. Tem bacon na salada? Tem bastante bacon. Pescefone, será que você não caiu na réu até hoje? Você não pode se alimentar desse jeito, Pê. Você vai acabar engordando mais, não? Você fica fiscalizando o que eu como. Não. Daniel, sabe o que que você virou? O que? O fiscal de barriga. Fis... Pera aí. Olha aqui, eu não preciso de alguém que fique me olhando com um sorriso simpático. Tá engordão, Pescefone. Tá engordando, ninguém merece. De mais a mais, eu... Eu realmente já tô me cuidando, tá? Já tô fazendo uma consulta com uma nutricionista. Que esse jantar desse jeito... Porque eu queria ver se você tinha mudado, Daniel. Você disse que tinha errado quando a gente era casado. E na primeira chance, você vem e bota as garrinhas de fora. Não foi por mal. Daniel, eu quero... Eu quero ser feliz, sabe? Pescefone. Eu gosto muito de você. Eu quero ficar contigo, eu não quero separar. Vamos ficar juntos, Pé. Eu gosto de você. Tá, Daniel. Até hoje. Tá bom. Eu vou... Eu vou... Pegar minha mochila e vou embora. Tchau, Pé. Jura que deu certo esse plano que eu te falei? Deu, né? O Daniel dizia que tinha mudado, mas se fosse só eu botar o pernil em cima da mesa pra ele começar a dizer que eu ia engordar. E você, o que você vai fazer? Agora eu não sei mais o que fazer. Agora que você tem quem gosta de você, tem autoestima, você vai fazer o quê? Vai jogar fora? Oi. Não precisa falar, eu já entendi. Você encontrou o seu ex ontem, rolou. Agora você vai me dizer que vai voltar pro Daniel, mas que você quer ser minha amiga. Mas agora, pra mim, eu não vou conseguir ser seu amigo. Eu acho que a gente já falou tudo e tinha que falar, né? Tá maluco? Na verdade, eu vim aqui pra te convidar pra jantar lá em casa. Hoje. Tô te esperando. Oi. E aí? Tá aí, Vanderlei? Vem. Tudo bem? Pra você. Obrigada. Tudo bem, macarrãozinho? Você sabe que pra mim tá sempre tudo bem. Você não vai dizer que engorda? Não. Você sabe o que eu quero. Alguém pra vida toda. Você tem que me ajudar. Eu? No momento, estou ocupada com a minha vida pessoal. Tô namorando, tô feliz. Agora você me dá licença, eu tenho um compromisso com o meu coqueirão. Oi? Não posso ficar muito tempo fora, Pê. Não. Você conhece aquele cara ali? O cara? Não tirou o olho de você? Por isso que ele tá vindo pra cá. Eu sei que eu tava te olhando muito. É que eu tô produzindo um desfile de moda. Numa concepção bem moderna. Que eu tava procurando alguém que pudesse mostrar como uma roupa pode cair bem em qualquer tipo de pessoa. Olha, você desculpa, obrigado, mas eu sou enfermeira, eu não sei desfilar. Ela topa. Vai elevar sua autoestima. Ela topa. Ótimo. Eu vou te dar meu cartão. Meus telefones estão aqui. Valeu. Se o mundo tá virado de cabeça pra baixo, vambora. E eu aceitei. E por conta disso, eu e o coqueirão tivemos que mudar a data do nosso cruzeiro, né? A gente embarca logo depois do desfile. Amiga, eu vou conhecer o Caribe. Amiga, eu vou conhecer o Caribe. Amiga, eu vou conhecer o Caribe. Bravo! Adorei te ver desfilar, viu, Pê? Obrigada. Tava tão, tão, tão linda. Fui tão orgulhoso. Né? Mas a gente precisa se apressar, Pê. Ué? Peraí, peraí, gente. A gente não vai comemorar? A gente tem que pegar um avião pra embarcar. Aproveitei. E é uma pena que você não esteja aqui pro momento da grande revelação. Tô tão feliz, Vanderlei. É sério o que tá rolando entre a gente? Ou só uma viagem e depois tchau? É sério sim, Pescello. Pra mim é você. Grande, né? Sempre quando eu tô triste, eu assisto, porque eu acho ela, assim, muito engraçada. Logo mais vai sair a segunda parte de Zé Maria e Isabel. Eu espero vocês no próximo vídeo. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.